O que é a evolução demográfica? Nós temos que continuar a trabalhar para ter mais estudantes. A evolução demográfica não vai ajudar muito, pelo menos as previsões dizem que não. É sempre pior no interior e, portanto, temos um desafio grande pela frente. O nosso objetivo é trabalhar para ter informações específicas para públicos específicos, conseguir diversificar os públicos, trazer mais pessoas à nossa escola, jovens, adultos. Temos outras oportunidades que também queremos aproveitar, aproveitar o PRR, que agora tanto se fala, melhorar nossas instalações, melhorar equipamentos. Temos formações que têm uma forte atração para novos estudantes, portanto, na nossa oferta formativa, mas temos também algumas formações que têm alguma dificuldade em captar estudantes através do Concurso Nacional de Acesso. Por isso, temos que pensar também em complementar com outras alternativas. Passa um pouco por ter formações adequadas às necessidades das empresas, conseguir cativar públicos, por exemplo, pessoas que já estão no ativo de requalificação e também jovens, principalmente nas áreas, este time de ciência, tecnologia e engenharia. É um facto que há áreas que estão, há uns anos para cá, mais fortes em termos de empregabilidade, isto no sentido que tem havido uma grande quantidade de empresas que se têm instaladas aqui na nossa região. Portanto, é agora frequente, temos multinacionais que se instalam cá e isso faz haver uma grande procura pelos nossos diplomados, praticamente todas as áreas, mais nas áreas do que nós chamamos de estiço, mas praticamente todas as áreas. Isto também é bom porque faz com que depois eles acabem por ficar pela nossa região, o que gera também aqui, além de ter mais pessoas na nossa região, também uma dinâmica diferente. Falando dos estudantes, fazem uma boa escolha, não só por ser a Ieste, mas por isso também essencialmente, mas portanto escolha formações que são reconhecidas, que são de qualidade e que têm uma empregabilidade, que realmente está numa fase mesmo muito boa, que podem optar por ficar na região, ou por ir para o estrangeiro, ou por ir para uma outra cidade. Portanto, são as formações adequadas, são as formações que são necessárias nesta altura e que são reconhecidas pelas empresas e muito procuradas. Portanto, eu diria que é preciso trabalhar, tem que se empenhar, mas o futuro é bom.